A maturidade traz mais leveza pra gente viver as situações. Aí eu de antigamente estaria descabelando porque eu errei o ponto desse doce e ficou mole demais. Bom, mas hoje eu já penso, ah, eu tô com saúde, minha família tá bem, o que que é um doce, né? Outro dia eu acerto o ponto e tá tudo bem. Resolvi colocar numa bacia e meu irmão falou que ficou parecendo um queijo. Aí eu peguei um garfo, fiz um monte de furinho pra ficar parecendo um queijo mesmo. Mas aí eu achei que ficou bem esquisito, parecendo um monte de bicho varejira. Deus me livre! Peguei uma colher, comecei a alisar tudo, achei que ficou bem melhor. Foi até satisfatório, arrumando tudo, deixando lisinho. E o toque final eu escrevi meu nome. Não, meu nome é Maria do Carmo, mas eu prefiro que me chamem de ruiva. No outro dia foi hora de apresentar o novo doce pra minha família. Tem o doce de goiabada Cascão, né? Que é o Romeu e Julieta. Então que tal o doce de leite Cascão? Gente, ficou bom demais. Essa consistência dele, meio durinha, com o queijo mineiro, ficou gostoso demais. A família aprovou, ali tá todo mundo comendo doce junto. Meus pais, os pais do Fábio, nosso filhinho Davi, meus irmãos.